Olá, meu nome é Fábio, esse é o canal do Lá de Cá, e hoje nós vamos falar sobre trabalho nos Estados Unidos. Mas antes de começar esse vídeo, já vai aqui embaixo e comenta uma pergunta sobre trabalho nos Estados Unidos. Nesse vídeo aqui eu tô bonzinho e eu vou responder todas as suas perguntas. A jornada de trabalho nos Estados Unidos é muito diferente da do Brasil. Aqui um americano trabalha em torno de 8 horas por dia, 7 dias por semana, tem 30 minutos de almoço e só 2 semanas de férias. Isso quando o cara é americano e tem o papel pra trabalhar aqui, né? Já o imigrante legal que nem podia estar trabalhando aqui, quando trabalha, ele puxa 15 horas por dia, 6 dias por semana e se parar pra almoçar o patrão ainda faz ameaça de mandar o camarada embora. Ah, e as duas semanas de férias? Pode esquecer. Ah, e é bom lembrar que o patrão brasileiro adora ameaçar chamar a imigração pro cara que reclama. É meio que pedir truco em jogo de baralho, cara. Mas o trabalho aqui nos Estados Unidos também tem um lado bom. Por exemplo, a faxina que o povo faz aqui, comparado com a faxina que a mulherada faz aí no Brasil, é bem café com leite. Aqui é tudo sprayzinho, papel toalha, espanador, em duas horas você limpa uma casa inteira. Já no Brasil, quando uma mulher fala que vai fazer faxina, é balde de água, água sanitária, sai esfregando todo canto da casa, lava até o cachorro se deixar. A construção, cara, também é um outro trabalho que eu acho que o americano faz meio cagado por aqui, viu? Todas as casas que eu conheço aqui são de armação de madeira e placa de gesso. Não é à toa que quando tem vendaval sai parede voando pra todo lado. Ah, e o alicerce das casas aqui é só do lado de fora. Do lado de dentro as paredes são todas encaixadas, tipo Lego. Daí o pedreiro que tá acostumado a bater massa embaixo do sol quente no Brasil, chega aqui e pra ele isso é o paraíso, né? Mas o pedreiro imigrante aqui nos Estados Unidos é bem mais chique que o pedreiro americano, sabe por quê? Porque pedreiro imigrante nos Estados Unidos tem curso superior. Isso mesmo, tem faculdade. Não porque precisa de faculdade pra ser pedreiro, mas porque o pedreiro que bate massa embaixo do sol quente no Brasil não consegue vir pra cá não, filhão. Ele não consegue visto. Quem vem pra cá é advogado, engenheiro, dentista. O cara estuda vida inteira pra tapar buraco de dente no Brasil, vem pra cá e quer levantar parede e pintar parede, né? Mas ele não tem outra escolha. Outra diferença entre o trabalhador brasileiro do americano é que quando o patrão fode com o trabalhador americano, ele vai no departamento de trabalho e reclama. Já o brasileiro, quando ele vai reclamar pro patrão, o patrão taca ali a migra, né? Fala que vai chamar a imigração. Por exemplo, eu tenho conhecido que ele já tava aqui fazia um tempo e ele não tava conseguindo emprego. Daí finalmente ele conseguiu um emprego na Constituição. Daí ele combinou tudo certinho com o cara, o cara trabalhou a semana inteira e na hora de receber, o patrão brasileiro dele pagou menos do que ele tinha combinado. O cara foi reclamar e o patrão falou que ele não tinha gostado do trabalho do cara e que ele ia pagar menos porque o cara tava aprendendo ainda. O cara falou que ia denunciar o patrão pro departamento de trabalho e o patrão falou a pérola que todo patrão fala. Denuncia que eu chamo a imigração. Moral da história, não tem. O cara teve que aceitar o pagamento, continuou trabalhando porque precisava do emprego, ganhando menos, nunca mais reclamou do salário, sem contar que trabalhando 6 dias por semana, 15 horas por dia, ele não tinha tempo pra arrumar um emprego novo. Basicamente ele foi explorado, né? Quer dizer, escravizado, né? Bom, pra um bom entendedor, meia palavra basta. Fica a dica aí pra você, não seja um escravo. Obrigado por assistir, você já sabe, curta, comente e compartilhe. Até mais, tchau!